Você é Ralph, e trabalhar como segurança na Freddy Fazer Pizza é o emprego dos seus sonhos. Pelo menos foi o que você disse a eles na entrevista. Você está lá há tanto tempo que os personagens animatrônicos implacavelmente alegres parecem velhos amigos. Você ama como suas palhaçadas trazem sorrisos açucarados aos rostos das crianças. Este lugar cria memórias familiares felizes e você ajuda a tornar isso possível. Mas todas as coisas boas devem chegar a um fim. É hora de seguir em frente enquanto você ainda pode. Esta é sua última semana. Você sempre trabalhou no turno diurno, mas depois de uma vaga repentina da equipe e fechamento temporário, a gerência pediu que você assumisse o turno no turno para variar. Decepcioná-los nunca é uma opção. Fred, Bonnie, Chica e Foxy são os maiores ativos da Fazbear Entertainment. Seu dever é protegê-los e a reputação do restaurante. Seu contrato chama isso de uma questão de vida ou morte. Você ouviu rumores de que os animatrônicos ficam um pouco mais estranhos e animados, depois do expediente. Mas ninguém está mais bem equipado para lidar com eles do que você. 22 vezes funcionário do mês. Como vigia noturno, você enfrentará muitas escolhas que levam a vários resultados. Se você encontrar um item que possa ajudá-lo a fazer seu trabalho, anote para mais tarde. Agora, para a sua primeira grande decisão. Estamos finalmente em The Week Before. E para você, se isso aqui já não foi o bastante para você entender de quem nós estamos falando, estamos na pele de nada mais, nada menos que Phone Guy. Sim, este livro é sobre o cara do telefone. Então o livro é 100% canônico para FNAF. Tenho que jogá-lo aqui. E talvez eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar e vamos ver que final que eu vou pegar, o que vai acontecer. Vamos pegar os itens, vamos ver as coisas. E eu vou lendo e conversando com vocês. Então, pessoas, sejam bem-vindos à nova era dos livros de Five Nights at Freddy's. Também é uma estampinha bonitinha aqui. E você já deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Vocês não perdem nada com isso daqui. São vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Vamos lá. Tem parte de dificuldade, né? Que a gente já até viu. Mas, é aquela coisa. Eu vou no normal, né? Porque no Easy a gente já começa com um monte de coisa, né? Então, vou deixar as coisas aqui mais legais para vocês irem acompanhando. Porque os novos livros de FNAF, eles são meio que essas aventuras narradas, né? Onde a gente vai, tipo, ah, se você fez isso, vai para a página tal. Se você escolher tal coisa, vai para a página tal. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó. Se eu jogar no modo da dificuldade normal, vamos embora. E você, já deixa o gostei, se inscreve, tá? São vídeos novos todos os dias. Então, isso aqui, tecnicamente, é meio que um resumo. Mas, também, é aquela parada. Do tipo assim, a gente vai estar jogando junto. Vou estar lendo com vocês a parada, né? Igual eu fiz no VIP, que é aquele livro lá do porquinho, né? Do mais do Pizza Plex. Aqui, nós estamos em 93. Uma semana antes dos eventos do jogo Five Nights at Freddy's, lá do primeiro, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que nos espera aqui. Ó, a primeira parte que eu estou entendendo, A gente vai estar, justamente, falando um pouco mais detalhes de quem é o Phone Guy. Ele, que nem eu falei para vocês, ele já foi funcionário do mês por 22 vezes seguidas. E ele tem uma filha chamada Copélia. Ou seja, casado, pai de uma filha. E o cara ainda é o mais brabo de FNAF. A gente nunca viu a história dele, né? Agora, é o seguinte. Há três monitores de segurança na mesa, mas dois deles sempre estão com problemas. Substituir os deixaria você ver mais, mas você acha que a gerência gastou o dinheiro nessas portas. Você usa o painel de controle na sua frente para alternar o único monitor em funcionamento para feeds de várias câmeras ao redor do restaurante. Você verifica o palco primeiro. Seu coração dispara quando vê que Bonnie e Chica se foram. Então, é isso que você ouviu andando pelo restaurante. Freddy está apenas andando sozinho lá em cima. O urso marrom está elegante como sempre, mas sua cartola preta e gravata borboleta. E também lá, o bicho está lá, né? Então, tudo mais. Você fica feliz que eles restauraram o animatrônico vintage com o seu visual clássico. Freddy não vagueia muito, como se estivesse acima tudo isso só porque ele é a estrela do show. Ou talvez ele esteja guardando sua energia para alguma coisa. Eu sou a estrela desse show, você diz a si mesmo, enquanto muda para a câmera da Parat Cove. Foxy é tímido, as cortinas estão fechadas, então ele ainda deve estar lá atrás. Estamos na noite 1, tá? Noite 1, meia-noite, para vocês terem noção. Tá, eu tenho o seguinte aqui. Nós temos quatro opções. A gente pode fazer a inspeção ali na mesa, né? A gente pode ir para a esquerda, a gente pode ir para a direita, né? Se eu sair, se eu escolher sair. Ou checar as câmeras de novo. Tá. É, porque assim, antes de você localizar a bonitica, a luz do banheiro do restaurante dos meninos está piscando. Eu acho que eu vou checar as câmeras de novo. É, vamos checar as câmeras de novo, né? Eu acho que é melhor. Bom, estava falando aqui, ó. É sempre bom checar os monitores, né? Onde os animatórios podem estar, para te dar um pouco mais de tempo. Principalmente se você está pensando em sair do escritório. Pô, eu tenho que sair do escritório? Ah, mano. Aí complicou. Vai, vamos embora. Vamos lá. Tá, depois da câmera o Fred ainda está no palco, mas ele só se moveu quando você olhou para ele. Ó, a decisão não chegou para lugar nenhum, né? Pelo que eu estou vendo aqui, está falando que o Bonnie está chegando perto. Só isso. Que o Bonnie chegou perto. Putz, o Bonnie chegou perto, né? Vou dar uma inspecionada na minha mesa, ver se eu acho alguma coisa. Tá, peraí. Vamos lá. Trabalhar aqui é meio que uma bagunça. Você fica mexendo, né, nas paradas que tem ali, olhando, né? Ainda mais seu cartaz de funcionário do mês, te deixa com muito orgulho. Você dá uma olhada na parte de metal e tem muito mais outros lixos ali perto da mesa. Quando você chega com umas bolas de papel e mais um copo de soda, tem realmente isso ali, né? Na parte de cima ali. E você escorrega, né? E tem uma parte do bolso, ali do escritório. E você pega um clipe de papel, né? Ainda mais toda a soda e tudo mais que veio, né? E as luzes estão quebradas, mas você não se importa. Adicione clipe de papel no seu inventário. Beleza. Primeiro itemzinho no nosso inventário aí. Brabo, gente. Vambora. Bom, então eu tenho só duas alternativas. Checar a porta da esquerda, né? E sair ou checar a porta da direita e ir embora. Eu sei que quando eu chequei as câmeras, o coelho, ele está na parte do oeste. Ou seja, ele vem na esquerda. Não, peraí. Não, ele vem na direita. Estou ficando maluco. Ele vem na direita. Então eu vou pela esquerda, né? Tá, beleza. Show de bola. A gente conseguiu sair do escritório. Beleza. Até então está tudo tranquilo. Bom, agora a gente está escutando algum barulho meio estranho na cozinha. A cozinha está fazendo alguns barulhos esquisitos. Pode ser que a galinha, né? O animatrônico da Chica está lá fazendo as palhaçadas dela. Você chega na sala de jantar e você vê seis longas mesas, mas mal iluminadas. E tem, né? Os confetes, as coisas, os balões, aquela coisa, os sabores, os doces, aquela coisa toda, né? Largada ali. E aí você tenta chegar até o banheiro e você congela com o som, né? Que acabou de ouvir. Você escuta passos pesados. Tá, eu tenho que me esconder ou embaixo da cama. Embaixo da cama não, embaixo da mesa. Ou eu posso correr até o banheiro. Ou eu posso dar um tapa numa mesa, né? E fazer pra dar uma distração. Ô, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou me esconder em bar da mesa. Vai, se esconde em bar da mesa, meu filho. Se esconde em bar da mesa. Beleza. Eu entrei em bar da mesa e você tenta se segurar pra não dar uma olhada, né? Pra ninguém perceber que você está ali. Agora você percebe mesmo os vibrações que você está escutando ali embaixo. Eles estão, né? Na parte da sala de jantar. O animatrônico pode ser mais rápido, né? Se soubesse a localização. Hum, meu Deus do céu. Você pode continuar aqui embaixo das mesas, né? Ou talvez você consiga ir pra parte lá dos banheiros sem ser visto. Beleza. Ou você pode deixar fazer uma parte meio silenciosa. Peraí. Se você tem um bônus item... O que é um bônus item? Ih... Ah, eu acho que eu não tenho o bônus item. Bônus item é um item mesmo. Tá, entendi. Então eu posso ficar esperando ou eu posso ir direto pro banheiro. Tá, o problema é que eu não tenho nada pra atrair eles, né? Eu podia muito bem... Pô, o cara é meio orelhudo. Podia ter pego o pedaço da latinha lá, né? E não ter jogado em algum lugar. Pra fazer barulho, né? É o mínimo que se espera. Pô, meu Deus do céu. E agora? Vou esperar mais um pouco, mano. Tá bom. Foi uma escolha boa até. Foi uma escolha boa até. Tá. Então, fiquei espelhando um pouco ali. Ainda mais pelas coisas que aconteceram, né? Depois de muito tempo, você tem certeza que tá tudo limpo, né? Numa parte que você tem vantagem, você pode ver, né? Como se não fosse nada. Mas é hora de você andar. Você tem que andar. Tá, a gente esperou. Eu posso ir direto pro banheiro. Eu posso checar o tabletop. O que tem em cima da mesa, eu acho. Tá, beleza. Ó, pegamos uma coisa legal aqui. Você dá uma olhada por cima da mesa, né? E você vê algumas coisas. Você tem umas paradas coloridas. Aquelas paradas meio bizarras. Mas nós encontramos um negócio chamado chiclete. Gun wrapper. É um chicletinho embrulhado. Então, vamos anotar no nosso inventário. Nós já temos o clipe e já temos o chicletinho. Tem o chicletinho do bagulho. Então, a gente pode pegar aqui e voltar. É, agora eu acho que eu só tenho que ir no banheiro mesmo. Beleza. Chegamos no banheiro, né? Ainda mais com o cheiro que tá lá. Cândida do caramba, né? Um negócio feio. Você dá uma olhada em volta, mas tá muito escuro. E é por isso que você tá aqui. Você tem que consertar o negócio. Tá. Tá. Tá falando, ó. Agora nós temos três opções. Porque ele tá focado. Foca na copélia que você tem que voltar pra casa, né? Temos que proteger esse cara aqui. Vamos lá. Eu posso trocar a primeira lâmpada. Eu posso ouvir a porta. Ou eu posso dar uma checada no que tem na pia. Eu vou dar uma olhada no que tem na pia. Hum. Tá. Você dá uma olhada e chega que tem os negócios ali, né? Do banheiro, pá. E a pia tá cheia d'água. Beleza. Então você tá vendo que tem um negócio meio gelecoso no ralo. Tá. Tem uma goma de... Um chiclete mascado, né? Você pega. Beleza. Então a gente tem o chiclete mascado agora e pôs no inventário. Tá bom. Demorou. Tá. Ah, então agora eu tenho que trocar a primeira lâmpada ou ouvir a porta. Acho que eu vou ouvir a porta, hein? Ah, a escuridão tá te deixando meio paranoico. Mas você chega até a porta pra ver o que tá acontecendo, né? Segundo algum animatrônico ali perto, né? Pra não te dar nenhum tipo de problema. Pelo menos é um lugar, né? Pra você não ficar perdendo a cabeça, mas o negócio não tá te ajudando muito. O restaurante parece meio quieto. Parece que tá tudo na escuridão e tá de boa lá, né? Não tem muita coisa, a não ser que você queira voltar, né? Pra parte da segurança o rápido possível. Então vamos trocar a primeira... Vamos trocar a lâmpada lá. Vai escolher trocar a lâmpada. Beleza. Beleza. A gente conseguiu fazer a troca da lâmpada sem problema nenhum, né? A lâmpada não estava já pra fazer a troca mesmo ali. Tinha que fazer as funções, né? O cara do telefone é mais do que guardo. O cara conserta as coisas, né? A gente viu no filme, né? No filme de FNAF, o Mike Schmidt também tinha que consertar as paradas, né? Então meio que tá casando ali, né? O que o William Afton mandou o Phone Guy fazer, né? Tá. Tá falando agora o que eu posso fazer. Eu posso dar uma olhada na segunda lâmpada ou ver a porta de novo. Tá. O que eu vou fazer, mano? Eu acho que eu vou chegar à porta de novo. Tá. Pera aí. Uh! Tá. Tá. Não, 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 não. Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa, deu boa, deu bom, deu bom, deu bom. Tá. Eu achei que tinha dado game over. Não, mas não deu game over, não. Tá. Por conta da sua atenção, né? Você escuta passos do lado de fora, né? Andando e se movendo, né? Mais rápido do que você poderia entender. Enquanto você tá ali dentro, você não ficou de olho na parede couve. O Foxy pode ter saído. Você tem certeza, né? Que você não escutou ele. Mas, né? Vai saber que ele tem grandes ouvidos. Você devia ter voltado pra lá. Sim! Ele tá no caminho para o banheiro. Você tem pouco tempo pra agitar. Eu posso barricar a porta ou me esconder dentro do banheiro. Uh! Meu Deus do céu! Uh! Meu Deus do céu! Uh! Meu Deus do céu! Eu vou esconder. Barricar a porta, barricar a porta não vai dar. Ele pesa uma meia tonelada. Eu vou me esconder. Sim! Se esconde! Você tem que se esconder. Meu Deus do céu! Pera aí! Pera aí que eu não morri! Eu não morri! Não morri, gente! Não morri! Você não cabe no armário de manutenção. É muito pequeno, abarrotado, desfregões. Ah! Eu me escondi no negócio de manutenção. Melhor ainda, né? Tá. No balde, se produz em pé. Sua única opção é se abaixar em uma das cabines e ficar... Ah! Em pé no vaso. Tá, tá. Não dava me esconder no negócio de manutenção. Então eu escondi num vaso mesmo. Pô, aí é complicado. Se esse bicho ficar brincando de abrir porta, nós mamou, né? Como você fazia na escola primária quando você precisava fugir das crianças malvadas? Agora que você pensa sobre isso, talvez essa seja uma das razões pelas quais você se tornou segurança para poder ajudar aqueles que não conseguem se ajudar. Pô, estão falando que esse cara escurigar é da hora demais. Ele é mesmo, véi. Claro que você imaginou que estaria armado para proteger e servir, mas armas de qualquer tipo não são permitidas na frente de Fazbear Pizza. Olha aí! A gente... Eu lembro que todo mundo falava... Ah, por que que não dá bala nos bonecos? Por que que os caras não têm revólver dentro, né? Os seguranças não têm. É proibido pela Fazbear Entertainment. Descobrimos coisinhas aí, né? Você corre para o primeiro box do banheiro, mas descobre que ele está trancado. Ele é preso com simples trava de ferro de deslizante. Você pode conseguir abri-lo se tiver algo fino suficiente para caber! Peraí, peraí, peraí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Paperclip! Tá falando. Se você tiver o paperclip, clica aqui. Ah, molecote! Pô, então, gente, eu vou tirar o paperclip do inventário nosso, vou ficar só com as gomas de mascar e vou usar. Vambora! Tá, beleza, beleza. Conseguimos sobreviver. Você enxerga os bolsos e pega o paperclip que você achou antes. Beleza. Então, agora, pelo ângulo certo, o Foxy só vai estar um passo de saber, né? Você vai lá, faz as trocas e tal. Você, ahn? Tá. A porta, ela vai e vem e você consegue sair, você consegue entrar e tal. Você não acredita. A porta não vai ficar fechada. Uh, meu Deus do céu. Hum... O Foxy já estão perto, o espaço do Foxy tá lá de fora. O que que eu faço? Nossa, eu posso segurar a porta. Ah! Chewed gun! Tá falando. Se você tiver chewed gun, clica aqui. Tá, beleza. Então, pra onde eu fui? Pra onde eu fui? Peraí. Tá, você colocou o chewed gun, né? E colocou ali, né? Pra travar a porta. Ficou meio bizarro, mas dá pra travar, né? E você vai lá e tranca. Beleza, nós inventamos uma tranca com o... Eu tirei aí o outro bagulho, né? E a gente fez com o clipe de papel. Meu Deus do céu. O cara é o MacGyver. Tem alguém do lado de fora do banheiro e tá começando a andar pelas partes do corredor do lado de fora. Esperando, olhando e esperando. Algo, né? Que você pode ficar completamente parado ali de boa. Tá. O que é que esteja ali? Então tá falando. Você pode abrir a porta e olhar ou eu posso olhar por baixo. Eu prefiro olhar por baixo, né? Tá. Beleza. Vou mostrar pra vocês o que apareceu. Tem que mostrar pra vocês o que apareceu. Filha da mãezinho! Você dá uma olhada por baixo e você quase congela, né? O que você vê. Ainda mais que passa um frio na espinha do caramba. Nossa, o Foxy, né? Tá todo com o seu edoesqueleto exposto. E você tá olhando ele, né? Dá, assim, na distância e tudo mais. Vixe, você tá ficando nervoso, né? Por estar fora da sala de segurança. Ainda mais as câmeras, as portas poderiam te proteger. Era mais seguro. Você ainda fica olhando pra segunda lâmpada que tá quebrado. Hum... É, o único pensamento que você tem é que você tá parando, né? De ele ir pra casa. Tá, mas o problema é que tem esse bicho agora, né? Maravilhoso. Você tá pensando bastante, né? Ainda mais pela tentativa de você querer fazer as coisas serem completadas. Meu Deus do céu. Depois da mordida de 87... Opa! O... Você não pode... É... Falar que não tem a palavra... É... Tin... Não tem mitch sem falar... Tá, nossa. Mas você não aprecia essa coisa, essa ideia muito louca. As pessoas lidam com a perda de uma forma muito bizarra. Ele fala que ele... Ele viu a mordida... Ele não viu, né? Ele estava no restaurante, né? Pô! Ele tá lembrando agora o que aconteceu. 87? Minhas armas... Ih, o cara cruzando o golpe. Tá, eu tenho duas escolhas. Ir e trocar a lâmpada, né? E voltar pro escritório, ser perigoso. Ou eu posso, né, dar uma olhada no segundo lugar, né? No segundo... No segundo negócio e tal. Como o Foxy saiu e foi pro outro lado, pelo que tá dando a entender, né? Que nós vimos a raposona de longe. Eu vou arriscar, eu vou trocar essa lâmpada agora pra eu poder ir embora. Tá, vambora. Você troca a lâmpada, né? Mais rápido que a primeira, né? Mas depois você acha que é muito mais perigoso do que o escritório tá vazio, né? Que você deixou. Meu Deus, não tem as câmeras, os animaturgos estão andando por aí, né? E agora os banheiros estão pelo menos iluminados. Tá bom, mais duas escolhas. Eu posso pegar e fazer, né? E sair direto do banheiro, sair sem ver nem nada, né? Ou eu posso escutar a porta, né? Eu posso escutar e ver o que eu posso fazer. Enfim, né? Tá, eu acho que eu vou escutar. Bom, nossa. Olha o que apareceu, gente. Olha o que apareceu que nós vimos de longe. Meu Deus do céu. Nós já vimos a raposona, agora nós vimos o boquinho. O bo não. Tá, você dá uma olhada e você fica escutando, né? Por fora sim, né? Pode ser o passo ou o grande passo. Os momentos estão ficando cada vez mais curtos, né? Você tá segurando muito, muito aquela maçaneta. Tá. É agora ou nunca. Tá bom. É agora ou nunca. Vambora, né? Tá bom. Beleza. Eu consegui voltar pra parte do escritório, né? Que o Bonnie meio que saiu do meu caminho, né? Mas beleza. Ó, já é 15 pra 6. O seu turno tá quase acabando. Você checa as câmeras pro Alívio, Bonnie, Tick e Fred estão presentes nos seus lugares. Até o aparelho de couro também tá de boa. Pelo que tá dando a entender, ele é um funcionário muito leal à Fazbra Entertainment. Ele gosta muito do lugar e ele até agora tá se sentindo mal por não ter escutado os outros colegas, que já teve outros reclamando, né? Que os animatrônicos andavam e tudo mais, né? Tá, beleza. Eu não tenho um bônus item. Tá aqui, ó. Você... Fica, né? Tá, ali meio, né? Pra acabar o turno, né? Ou você fica esperando ali pra dar 6 da manhã. Eu vou esperar dar 6 da manhã, né? O certo pra eu ir embora, né? Hum, pera aí. Tá, você chega perto do seu... Da sua mesa e, normalmente, você, né? Viu que tem o... O Fred faz ver no nariz dele, né? Te dando um efeito meio 3D, né? E você lembra, né? Que tem uma das regras da pizzaria. Não toca no Fred. Você vai lá e aperta o nariz do Fred e faz um... Faz um barulhinho. Tá, e aí você dá uma olhada, né? Que tem algo escondido atrás do pôster. Eita, rapaz. Pera aí. Você arrasta a cadeira, você arrasta a mesa e você vê algo que tá acontecendo ali que é meio bizarro. Hum, não é. Você acha que é só a soda que tá jogada ali no chão. Mas, de volta, quando você vê, você vê, né? Que tem jogado atrás do cartaz que ficou no chão um cartão. Meu Deus, quem deixou isso aqui? Um ID card. Uuuuh, cartão de acesso. Que isso? Tô virando um residentível no bagulho. Aí sim, achamos um ID card. Né? E agora eu posso voltar. Hum... Que bonitinho, ó. Tô até mostrando um itenzinho aí pra vocês, ó. Ah, olha só. Aqui, ó. O telefone preto do escritório está empoeirado, mas o fone está manchado. Há pequenas manchas de botões entre 1 e 9. Alguém o usou recentemente. Algumas pessoas por aqui o conhecem como The Phone Guy. Olha que bonitinho. Por causa das mensagens de voz que são encaminhadas para novos contratados, com lembretes, dicas e palavras de incentivo para apoiá-los durante a semana de orientação. Ironicamente, você não usa muito o telefone. Você grava as mensagens e as gerências programas para serem enviadas automaticamente. Eles provavelmente usam os mesmos há anos. Talvez você deva atualizá-las antes de ir. Um pedaço de papel desbotado, colado no telefone, tem uma lista manuscrita de ramais de vários locais ao redor da pizzaria. Backstage, Parts and Service, né? Sala de jantar, sala de festa Zoom, Parate Cove. Outro número oferecido para o correio de voz. A luz vermelha continua piscando na frente do telefone. Alguém deixou a mensagem pra você? Ué? Peraí. É o Phone Guy do Phone Guy. Peraí, deixaram a mensagem pra mim? Meu Deus do céu, eu tenho medo agora. Por que eu clico aqui? Tá, eu tenho três alternativas. Eu posso ligar no backstage, né? Que é lá na parte de trás. Eu posso ligar pra casa. Ou eu posso, né, ligar pro voicemail. Eu acho que eu vou ligar pro voicemail, né? Vamos lá. Tá, a luz piscante, né, que você tem, fica piscando, piscando, piscando. E aí fala a seguinte mensagem. Welcome Fred Fazbear Pizza Answering Service. Por favor, entre o seu código de acesso. Eu não tenho código de acesso. O código de acesso tá no cartão? Não parece estar no cartão. E eu não sei de quem que é esse cartão meu, não. Hum, tá. Tá, não tenho. Não tenho o código. Tá, então, o que eu posso fazer? Eu vou ver o backstage, então. Hum. Tá, eu liguei no backstage e também não deu nada, né? Mas só tá falando, tipo assim, ó. É o seguinte. Ah, eu gravei. Eu gravei o negócio. Hum, tá. Se eles atenderiam o telefone, vai pegar pra ligar pra você. Hum, mesmo assim você tem um alívio, né? De ter passado tudo mais, né? Por mais que não teria nenhum tipo de surpresa pra você, você ter certeza do que você fez tudo certo? Você acha que quando você terminar vai ser o passo legal pra você, né? Ter os rumores, né? Dos animatrônicos e tudo mais. Que a próxima pessoa que subir, né? Que estiver aqui, possa sobreviver por mais tempo que você. É uma maneira perfeita de terminar esse capítulo da sua vida. Tá, então vamos pro básico, né? Vamos encerrar tudo. Você, né, senta na sua mesa e você vai lá 5h59 até as 6h da manhã. Você sobreviveu. Aê, parabéns. Né? Você vê o céu, né? Você vê tudo azul, bonitinho e você vai ajudar a Coppelha e a sua filha aí pra escola. Já que você chegou agora em casa. Você tranca o restaurante também, né? Você deixa os animatrônicos dormirem e a gente vai pro próximo. Hum, então agora continua a história. Beleza. Show de bola. Vambora. Bom, em resumo, tá o nosso queridíssimo Phone Guy com a sua filha. Trocando ideia, falando, né, de como que foi a escola, aquela coisa toda, né? Pra manter um olhar no Sr. Angels, né? Tudo mais, aquela coisa toda, que é o vizinho, né? A Coppelha vai lá e toma o café da manhã com ele, né? Que é um pai delicado. Ela pergunta como foi o trabalho, enfim, né? Negócio meio estranho. E aí tem duas opções, né? Que ela vai pegar o busão agora. Se você pegou o Ballpoint Pen, não peguei esse item, né? Poderia entregar pra ela, né? Mas se você... Mas então a outra opção é falar pra ela levar uma caneta, né? É isso. Então tá. Passamos pra segunda noite. Vambora. Você boceja. Hora de fazer uns donuts. Você geralmente começa seus turnos repetindo o famoso slogan daqueles comerciais de donuts. Mas não há nenhum colega de trabalho aqui pra rir junto com você. Né? As únicas pessoas que riram foram os novos contratados. A primeira vez que você disse isso, eles estavam apenas sendo educados, pois achavam que você era o chefe deles. Mas você não é nada se não for consistente. Era fácil fazer a coisa certa todos os dias no trabalho aqui, mas à noite é difícil saber qual é a coisa certa a fazer. Você está em território desconhecido. Felizmente, você não é apenas consistente, você é persistente. Você nunca desiste de tentar até terminar o trabalho. Você espera essa, que é uma das melhores qualidades que Coppel herdou de você. Você também espera estar por perto por muito tempo, parecendo a sua filha. Ainda mais lições sobre como viver e sobreviver no mundo enquanto ela cresce. Por mais que você ame esse trabalho, você quer mais para o futuro dela do que uma carreira sem futuro, né? Uma carreira sem futuro como segurança. Mas o importante é que você espera que, se acontecer algo com você no trabalho, ela fique longe da Fred Fazbear Pizza. Então tá, então a gente pode checar as câmeras. Vou checar do palco, geralmente não tem ninguém, né? Assim, tem, mas às vezes não sai tão rápido, né? Noite 2? Vamos lá, né? Vamos ver, vamos ver. Eu vou dar uma olhada na área de jantar. Nossa, tá falando pra... O quê? Não, não é possível. Eu tenho que consertar a cabeça do Bonny, porque eu tô achando que ele tá olhando pra mim? Uma ilusão de ótica! Ah, não, não quero. Não vou, não. Fica aqui. Não, eu tenho que sair pra esquerda ou pela direita? Meu Deus, não. Eu não tenho a opção não sair? Eu tenho que consertar a cabeça do Cueio? Não quero consertar a cabeça do Bonny, não, meu filho. Deixa eu quieto. Deixa eu quieto aqui, eu não fiz nada. Eu tenho que fazer o meu trabalho. É, se bem que a gente já sabe o que acontece com o Phone Guy, né? Mas, pô... É... Desgraça! Tá, eu vou pela direita. Tá bom, vambora. Tá, cheguei na sala de jantar, né? Acabei do Bonny, tá lá no chão. E você percebe que a sala 1 e 2 das salas de festa estão fechadas. Quando você viu a câmera, elas estavam abertas. E agora tá fechada. Muito suspeito. Como você é o cara da noite, você tem que ir lá e dar uma olhada. Ah, mas ainda você tem que tomar conta do Bonny, né? E se alguém tá me zoando, né? E se alguém tá querendo que eu veja a cabeça do Bonny, e não vai ver o negócio da sala. Eu vou ver o negócio da sala. Eu vou ver o negócio da sala. É isso mesmo que eu vou fazer. É isso mesmo que eu fiz. É isso mesmo que eu fiz! Você abre a porta da sala de festa azul e você liga as suas luzes. Basicamente, é a miniatura da versão da sala de jantar, né? Com um pouquinho de espaço e tudo mais. Tá bom. Tá falando pra eu esconder se eu precisar nessa sala. Ou eu abrir a sala 2. Bom, eu tenho que checar as duas, né? As duas estavam trancadas. Tá bom. Você chegou, né? Na sala 2, né? Eu tento, né? Mas tá trancada. Essas salas normalmente ficam trancadas mesmo. Mas, naturalmente, você viu que tava aberta. Os passos tão chegando perto. Eles tão vindo na direção do palco. Mas você não sabe dizer que animatrono que é. A não ser que você figure o que tem dentro dessa sala. A opção que você tem é tentar, né? Ir pra uma sala mais à frente. Tá, se eu tenho um ID card, talvez você possa usar? Use então, meu filho. Vambora! Que eu tenho, né? Nós temos aí o item. Usei. Usei. Tá usado. Hum. A gente entra e fecha depois do que a gente viu. Mas os animatrônicos estão quase aqui. Mas o que é bom é que você usou o cartão de ID e funcionou. Que maravilhoso, né? A porta abre e você consegue se esconder lá dentro. E agora os passos ficam bem longe. Beleza. Show de bola. Praticamente é um espelho da Party Room, né? O primeiro Party Room. Então é tudo tranquilo. Você vai lá e dá uma olhada atrás das mesas e tudo mais. Vai vendo o que tem dentro dessa sala. E você consegue encontrar um Fast Brand Entertainment Branded Zippo Lighter. Olha que bonitinho, né? Pegou um isqueirinho. Um isgueiro. Nós pegamos um isqueiro. Nós pegamos um isqueiro. Meu Deus. Tá. Eu achei que tinha alguém suspeito, mas pelo menos eu não te liguei. Nós pegamos um isqueiro ainda. Bão demais. Então nós temos um isqueiro e nós temos o bagulho do chiclete lá ainda. Até aí, beleza. Acabei do Bonnie, né? Você pode pegar ele lá. É um pouco pesado, mas você conseguiu ir lá e conseguiu montar no animatrônico. Será que essas coisas foram lavadas? Tem um cheiro muito apodrecido aqui dentro. O que será que é? Eu me pergunto. Tá. Tá falando que assim, como o Bonnie começou a mexer e aconteceu essa coisa toda, eu posso ir pra Parts and Service pra pegar as instruções do que eu tenho que fazer, que eu não sei fazer, né? Ou eu posso ir e já consertar o bicho. Ir lá e consertar. Eu prefiro fazer o certo. Eu não sei como conserta esse negócio. Então, se eu tenho que consertar, eu vou aprender como é que faz. Eu vou lá na Parts and Service e não quero saber. Eu vou lá na Parts e Serviço. Você pode não saber como conserta o Bonnie. Tá. Então, beleza. Tá, tá falando que eu tenho que ir lá e ter o telefone de um tal de Dave. Eu liguei pro cara às quatro da manhã, falando, meu filho, quebrou o bagulho aqui, irmão. Desculpa incomodar. Eu tenho que arrumar aqui a cabelo do Bonnie, tá ligado? Como é que a gente faz? Eu não tenho um bagulho e tal, né? Ah, tá falando pra eu ter uma chave... Chave... Chave Philips. Tipo uma chave Philips mesmo, né? Se eu tiver o ballpoint, eu não tenho o ballpoint. Então, eu tenho que achar na sala de jantar. Então, vamos lá na sala de jantar, né? Tá bom. Vamos lá. Ah, eu peguei a pilha das coisas que estavam ali perdidas, né? E eu consegui... Eu não trovei com a raposona, tá falando. O cara é um mito. Ele, meu Deus, ele não trovou com a raposona. A raposona que corre a 200 por hora. Impressionante esse homem. Tá, tem só algumas coisas meio estranhas ali. E algumas moedas, né? Da parate-cove. Você pega uma dessas moedas, né? É uma moedinha... Ela é fino o bastante que pode servir como uma chave Philips. Uma chave de fenda. Então, beleza. Conseguimos pegar, então, né? Aproveitar... Ah, eu consigo escutar o Foxy cantando. Então, ele tá ali dentro, né? Então, beleza. Pegamos moeda. Põe moeda aí no bagulho. E a gente volta, né? O... Ah, eu consegui, né? Você pode usar moeda pra fazer o negócio de fazer o trabalho ficar de boa. Tá, entendi. Hum, tá. Beleza. Tá falando que você pode estar em perigo iminente. Por mais que a gente tenha chegado na sala, a gente voltou pra... A gente consertou o Bonnie e voltamos pra sala. Tá, então, agora... Ah, deixa eu ver. A gente pode pegar e ir pra porta da esquerda ou pra porta da direita. Hum... Né? Você tem que sobreviver pro próximo cinco minutos. Tá, peraí. Eu tô escutando um... Ah, é a... É a Chica. É a Chica. Dá uma olhada na porta dela, então. Hum... Você vê e é a Chica olhando maniacamente pra você, assim, ó. Né? Você... Você já teve bastante por uma noite, mas... Parece que não. Os pássaros estão tentando chegar perto de você, então o Bonnie fica em pé. É muito tarde pra fechar a porta. Meu Deus, o Bonnie, ele não se mexe. Ele só olha pra você. Você olha pra ele de volta. O que ele tá esperando? Hum... Tá, peraí. Você olha e 5h59 virou 6h da manhã. E aí, eles voltam para a parte do palco. É igual aquele meme, né? Aí, o Matronka, 6h da manhã, ele faz... Ah! E eles somem. Muito bom. Ai, 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 eu vejo que você sobreviveu à noite! Ih... Sobrevivemos à noite. Que bonitinho. Coisa linda do pai. Ô, meu Deus do céu. Tá. Aí, eu cheguei em casa e eu tenho que acordar a minha filha, né? A filha do guarda aqui, né? Pra nós ir. Só eu tô amando o Dead Bear. Ai, que bonitinho. Falar, nunca fala Dead Bear de novo. Tá, desculpa. Se sente mal, né? De deixar memórias que nem essa. E... Tá, eu posso dar a moeda pra ela? Por que eu daria a moeda pra ela? Por que eu daria a moeda pra ela? Tá bom. Como eu sou um bom pai... Eu vou ser um bom pai? Já sou o pai do Osvaldo? Vou fazer um agrado pra filha desse cara aqui também. Vou dar a moeda. Vai, tome. Tome. Receba a inteligência. Tá, ela gostou. Nós estamos fazendo panqueca, né? E com o rosto do Fox e tudo mais. Ela vê a cara do Fox na moeda. Ela fica feliz até. Beleza. Noite 3. Noite 3. Noite 3. Só faltava... Eu precisava dessa moeda. Só faltava... Enfim, vambora, né? Vamos lá! Terceira noite. Você se sente bem descansado e animado para trabalhar, como costumava ser. Até entrar no escuro e sombrio escritório de segurança. De alguma forma, todo o seu entusiasmo diminui. Você se sente exausto, como se não tivesse dormido por 8 horas. Como se você sempre estivesse estado nesse escritório e sempre estará nesse escritório. Você se acomoda no assento e suspira, sentindo como se tivesse envelhecido 5 anos dos 5 segundos que levou para entrar e sair. Deve ser esse turno da meia-noite, trabalhando como vigia no turno. Você perde o contato com todas as partes boas do trabalho que o motivam a cada dia. Não há colega de trabalho para conversar. Você não vê os ossos sorridentes das crianças ou ouve seus risos. E você não consegue ver os animatrônicos do jeito que eles deveriam ser vistos. Como artistas em vez de perseguidores vingativos. Quando você sai para a luz do sol, suas memórias da noite anterior parecem embotar e desaparecer. Quando você está seguro em casa, conversando com a copélia, você questiona tudo o que aconteceu. E chega a mesma conclusão. Você imaginou que não foi tão ruim assim, afinal você está vivo. Se os animatrônicos estivessem realmente vivos e caçando você, quais seriam suas chances de sobreviver? Uma noite, duas, cinco. Realmente são pequenas. Tá bom, então nós estamos aqui de novo, né? Andando, vendo as coisas. São mais três noites, né? Tá, e eu escutei uma criança rir atrás de mim. Ai, complicou, né, meu filho? Ai, complicou, né? Ai, complicou minha vida agora, meu caldo aqui, né? Oh, Deus, tá bom. Parece que algumas coisas na sala 2 foram reviradas, né? Tá um monte de coisa jogada para tudo que é lado, papel de aniversário, chapéu para um lado, coisa para o outro. Você vai lá, né? Tá bom, né? Eu tenho que fazer a limpeza do lugar, né? Então vamos lá. Eu preciso pegar as coisas no parque do supply closet. Ah, tá. Eu posso ver o... O supply closet é aquele quartinho que tem no meio do corredor lá, que o Bonnie entra. Tá, eu posso dar uma olhada nas câmeras, para ver se tem intruso. Hum... Eu posso... Ó, eu tenho quatro opções. Eu posso ver se tem intruso. Eu posso dar uma olhada na câmera, né, lá do zelador. Eu posso ir direto para a câmera da direita, né? Do negócio lá da paradinha, né? Do corredor que tá. E eu posso ir direto para o supply closet, né? E lá para o negócio do zelador. Eu vou ver primeiro se tem intruso. É a opção mais bizarra, mas eu vou lá. Tá, checamos tudo e tá falando que o único lugar... Né, a gente viu todas as câmeras. O bom é que a gente viu tudo também, pelo que tá falando aqui. Talvez o único lugar que teria algum intruso é na cozinha. Porque a câmera lá quebrou, pelo que ele falou aqui. Então a gente pode ir para a sala do zelador lá, né? Para a parte de suprimentos e ver o que tá acontecendo. Tá, se você quer limpar as coisas, né? Do vidro quebrado, clica aqui. Se você quer ir na janela, clica aqui. Então nós vamos, né? O vidro, né? Que é mais perigoso, né? Tá, é. Tá falando que tá vindo da janela mesmo, né? Que eu falo assim, é por isso que não se fazem mais janelas. É que a janela tá quebrada. Então eu acho que pode ter sido alguém que invadiu ali. Mas a gente chegando agora perto, parece que tem... É molho de tomate ou é sangue humano? Tá, você coloca as coisas para poder tampar, né? Com o martelo. Mas o problema é que a cada martelada você escuta mais barulho e música ficando cada vez mais alta. Lá da parte da área de jantar. Tá, eu posso escutar ou eu posso sair pela janela. Tá, ir para o lado de fora? Não sei, hein? Vai que vir um gordo Fred aí, eu não sei. Eu tenho três escolhas. Tá, eu posso ir para o lado de fora da janela, escutar e esperar ou tentar pregar rapidinho. Eu acho que eu vou sentar e esperar, mano, né? Olha, foi a decisão certa. Que eu vi o que ia acontecer se eu tivesse... Até aqui o que ia acontecer se eu tivesse calado a janela. Eu ia de F. Já ia de arrasta. Pelo amor de Deus. O janela toda quebrada, eu vou montar na janela quebrada. Sou maluco agora? Meu Deus. A música vem no... E você se sente meio estranho. Agora, né? Não é a hora de ficar fazendo barulho. Você vai lá até a porta da sala 2. E você, né? Vai lá e tenta prender, né? A música e tudo mais. Mas a música tá ficando cada vez mais perto e mais perto. Quando você vê e chega a porta, o Fred Fazbear andando com o microfone na mão, fazendo hur, 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 hur. Ele não tá fazendo hur. Tô só falando que ele tá andando. Você engole, né? Tipo, a seco, tipo... Ai, meu Deus do céu. Agora você tá preocupado que finalmente algo tirou ele de lá. Pelo menos ele se foi. Por agora. Né? Agora você tem que ir limpar esse sangue, né? Ainda mais preocupado com tudo que tava acontecendo. Mas você já ficou fora das câmeras por muito tempo. Tá. Eu acho que é melhor eu ir pra sala de segurança, né? Eu vou lá na sala de segurança, né? Melhor. Eu acho melhor, né? Porque... Vai que, né? Não sei. No caminho, eu cheguei a passar pela cozinha. Entendi. E aí você vê que tem aquela sozinha de sangue e tudo mais. E pode ser que aquele rastro do sangue tá indo pra cozinha. Tá. Tá falando que eu posso parar na cozinha ou eu posso voltar pro escritório. E se tiver um cidadão aqui, né? Eu vou entrar na cozinha, mano. Vamos entrar na cozinha. Tá bom. Entramos na cozinha. Ah! A foto do Fred faz Bear aqui. Do Fred faz o L aqui, ó. Tá aqui, ó. Você anda pela cozinha, né? E você não tem mais onde esconder. Talvez você não possa nem pegar alguma coisa lá. É o mais benefício do vídeo, né? Que é meio que meio difícil de ver. Mas também tá tudo escuro lá. Tá! Pera aí. Você dá um jackpot. Você vê uma parte de metal rosa e mais algumas velas, né? Como se fosse de aniversário. Ah! Entendi. Ah! E tem uns negócios de doce, de bolo. Delicioso. Você até dá uma... Vai dar uma lambida assim, ó. Hum! Gostoso! Hum! Você tá fora de caminho e você quer levar o cupcake com você. Talvez isso sirva como uma distração. Ah! Se você tem o isqueiro, talvez você possa usar agora. Ah! Vou usar o isqueirão, gente. Usarei meu mano isqueirão, né? Olha lá, ó. Você bate aqui nos bolsos e tudo mais. E aí, então, você ilumina tudo. Ah! Tá lá, olha que legal. Né? Você ilumina as velas, né? Da cozinha. E você deixa tudo mais. E tá lá um... Um... Um negócio bem fraquinho, cantando Feliz Aniversário até. E a Tica vai lá pra ver e fica olhando pro bolo. Pera aí que eu tenho que ler isso aqui. Eu fiquei em choque agora. Pera aí! Pera aí! Quando você chega na parte que você nomeia a pessoa aniversariante, um nome surge na sua cabeça. Feliz aniversário, querida Suzy. Meu Deus, ele tá vendo as crianças, gente. O homem tá vendo as crianças que foram na mão do homem ruim. Feliz aniversário pra você. Tica solta um grito angustiado e esmaga o cupcake com a mão. Ela sai furiosa da cozinha chorando. Estranho, você pensa. Mesmo para o animatrônico ambulante, você presta suas homenagens ao pobre cupcake esmagado. A birra da Tica não apenas apagou a chama da vela, será que ela fez um pedido, mas também reduziu o assado a migalhas, que você ainda estava tentando comer. Algo brilha na embalagem do cupcake. Você cutuca um monte de migalhas e encontra um anel de ouro. É pesado, não como as bugigangas de plástico pintadas de ouro. Como ele chegou aqui, você se pergunta se ele pertence ao padeiro que fez o bolinho. O anel pode ter escorregado de um dedo caído na massa. Não há inscrições ou marcas de edificação, é apenas uma aliança de ouro simples. Bem, você sempre pode verificar com a equipe na manhã, né, ver se é de alguém sentindo falta. E se reclamar, deve ser um belo bônus de despedida pra você, ou uma lembrança pra sua filha. Interessante, não é mesmo? Então, agora nós temos o anel dourado no nosso inventário. Bonitinho, vamos voltar. Vamos voltar, então. O resumão agora é que os bichos estão andando. O Foxy, eu dei uma olhada nas câmeras de novo. Ele está lá de boa aça. E parece que eu não consigo acompanhar o Fred nas câmeras. Não tem como que ele teleporte, que ele é o Goku. Tá, mas pelo menos parece que os riscos estão bem menores. Então, a gente pega as coisas e dá uma olhada, né, no Price Counter. Ué, tem um brinquedo que está sendo jogado ali e eu vou lá pro Supply Closet. E tem um brinquedo jogado lá. Nossa, finalmente eu estou armado. Ué? Ah, uma pistola d'água. Uuuuh. Tá bom. Então, agora nós ganhamos mais um item, pistola d'água. Bom, com isso nós pegamos, né, esse negócio, essa pistoleta. E a gente voltou, né, pra consertar as coisas lá da sala que estava quebrada. Só que aí parece que o Fred apareceu no meio do caminho, né, olhando. Porque tudo começou a ficar e o relógio vira às seis da manhã com o Fred olhando pra nós. E aí o Phone Guy fica gritando. Fih, já deu às seis da manhã. Deu às seis da manhã. Você pare. Para com a graça. Tá, ele fica se perguntando, será que os adematrônicos têm, né? É, como é que fala? Caramba, tem o negócio do... Ô, carambola. Tem a parada de relógio interno, né? Enfim, voltei pra casa. Ai, que beleza. Agora eu tô lá fazendo comida pra minha filha, aquela coisa toda. Ela tá perguntando se pode faltar na aula. Falei, não vou faltar na aula não, tá doida? Tem que estudar. Tá, eu tenho algumas opções, já que eu tenho alguns itens. E eu também tenho a opção de fazer um joinha pra ela, porque ela queria alguma coisa, né? Já que é a filha do mês também, né? Há um prêmio pra filha do mês e tudo mais. Mas é um cara muito querido, né? Quer fazer alguma coisa pela filha. Então, eu vou... Eu vou dar esse anel de ouro. Não sei o que eu faria com esse anel de ouro. Sei lá, mano. Porque a pistola d'água pode ser até útil, né? Pra eu queimar os bichos, fazer alguma coisa, né? Enfim, show de bola. Demos o anel de ouro, então, pra nossa filha. Ela ficou muito feliz. Ficou muito feliz mesmo. E fomos que fomos, né? Beleza. Agora nós vamos pra noite 4. Vixi, agora que eu vou ficar doido. Você sabe que algo está errado assim que chega pro seu turno hoje à noite. Está muito errado. Não é preciso ser o detetive para descobrir isso, porque todas as luzes estão acesas na Fred Fazer Pizza. Como se estivesse aberta para negócio. Só que é meia-noite. Então, talvez, alguém tenha esquecido de desligar as luzes ao sair. Mas não é tão simples assim. Com um bom vigia no turno que você é, você verifica as câmeras de segurança antes de fazer qualquer outra coisa. O que você vê o deixa perplexo e ansioso. Os animatrônicos estão mais ativos do que o normal, especialmente para esta hora. Eles aparecem estar dando uma festa na hora de jantar. Fred está no palco cantando com seu coração mecânico, enquanto Bonnie e Chica estão mostrando seus passos na pista de dança. Bonnie está balançando seu baixo e Chica está fazendo a dança da galinha para cima e para baixo nos corredores, derrubando cadeiras, até Fox está participando. Então você sabe que isso é um grande problema. Eles estão dançando nas mesas, esmagando chapéus na festa e rasgando toalhas de mesa com seus pés de metal brilhantes. Você cobre seus olhos agora, isso é um pesadelo. Você não sabe como vai limpar isso, mas não consegue nem pensar em tarefas de zeladoria até encerrar a festa. Como você vai fazer isso? É, eu não posso chegar e falar assim, ei, gente, não é preciso fazer isso, tá ligado? Tá, eu tenho duas escolhas. Eu posso dar uma olhada pelo meu escritório para ver se eu tenho alguma outra saída, né? Ou eu posso ir lá na sala de jantar e esperar o melhor. Eu vou procurar outro caminho, eu não vou enfrentar de cara não, eu não sou maluco, eu não sou maluco. Olha aí, eu andando uma olhada pelo lugar, vendo o que tem atrás do negócio que a gente guarda, né? Roupa, é locker, né? Que chama tipo uns armarinhos, né? Que a gente guarda as coisas, né? Para o de trabalho, aquela coisa toda, tem uma ventilação ali, bonitinho. Então vamos lá, a gente entra e tem que tomar a decisão, esquerda ou direita? Ai, ai, ai meu Deus do céu, para onde eu vou? Eu, ai, eu lembro o filme que acho que foi pela esquerda primeiro, né? Tá bom, eu escolho para a esquerda e vou andando, né? Você não tem problema de andar pelos passos, né, desse jeito, mas é meio estranho, né? Você vai andando, 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 porque tem muita poeira e parece que você está passando por cima da cozinha. Parece que você está no caminho certo. Tá, tem uma outra junção para ir para a esquerda ou para a direita? Ah... Tá, peraí, parece que ir para a esquerda vai te levar para a breaker room. Hum... Direita e esquerda de novo. Tá, eu acho que eu vou para a breaker room mesmo. Vamos para a breaker room, não vou ficar enrolando não. Você mantém o plano e você... Então os animatrônicos estão cada vez mais perigosos. Você já deve estar bem na breaker room a qualquer minuto agora. Ah, peraí, como é que é? Tá, você fica vendo cabelo. Ah, e aranhas estão perdendo seu cabelo, entendi. Você ainda chega para outro lugar. Tá, meu Deus do céu. Eu posso ir direto para a direita, ou dar uma olhada nas pistas, ou continuar reto. Tá, eu vou dar uma olhada nas pistas. Hum... Tá, vamos lá. O silêncio faz você ficar nervoso, mas você não quer mexer, né? Com os animatrônicos. Sem ficar indo, né? E... E achar que não vai ter alguma coisa problemática. Então você fica escutando os barulhos que você pode escutar, né? Além do seu coração. Mas, pelo menos, se tem algo que você consegue fazer. A área de jantar, né? Parece que está vindo pela direita. Hum... Tá, então... Você tem que olhar para frente e você vai andando e chegando até na breaker room. Andando, pelo menos percebendo onde você tem que ir. Tá, e o problema agora é que... Os animatrônicos, eles podem estar em qualquer lugar. Tá, eu acho que eu vou esperar... Dá para esperar por mais música, dá para esperar por um cover. E se eu tivesse um bônus item? Eu não tenho um bônus item, meu amigo. Sinto muito, não tem bônus item, não. Tá bom. Eu acho que eu tomei a decisão certa. Tá. Você espera a música acabar. A sua paciência está sendo recompensada. Eu escolhi esperar. Tá bom. Mas o Fred, né, e a música ainda continuou aquela parte clássica lá na sala de jantar. Tá, o Fred vai andando, né, na parte de metal e a música vai ficando mais alta. Mas pelo menos o negócio quase acabou. Você não sabe quando isso vai terminar. Chega na breaker room. Tá, eu consegui andando e chegando na breaker room. Tá. Ele falou que eu tenho que apertar os botões numa hora certa. Parece que dá para acontecer um incêndio a qualquer momento aqui chegando na sala do gerador. Tá. Mas pelo menos está falando que o verde é bom, quer dizer que isso está ligado. Você vai puxando, né, para cima e para baixo para desligar as coisas. E uma certa ordem, né, para não arriscar a tomar conta do sistema todo. Por toda a sua vida, você não é, você não fica apertando o botão toda hora. Você não sabe o que eles fazem, mas você tem um trabalho a fazer. Bom, é isso para o que você veio. Então é melhor você fazer alguma coisa. Tá. Se eu puxar da esquerda para a direita, ou apertar todos os botões ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou apertar todos os botões ao mesmo tempo, velho. Se é só para ficar verde é bom e o outro é vermelho, presumo eu. Vambora, né? Tá, gente. Tomei um game over. Vamos lá apertar os botões. Vambora. Plim! O gerador explodiu na minha cara. O gerador explodiu na minha fuça. Oh, homem bobo. Tá bom. É, mamei. Tá pra morrer. Dá pra morrer no jogo, né? Oh, meu Deus do céu. Tá, deixa eu tentar ir pra onde eu estava, né? Tá, agora então eu vou apertar os botões da esquerda pra direita. Vamos ver o que acontece. Tá, pelo que deu certo agora apertando um por um, da esquerda pra direita foi. Agora eu tô totalmente escuro, né? Agora eu tô às cegas. Não tem muito o que fazer. Tá, eu posso ir pela parte principal, de volta agora na escuridão, ou eu posso ir pelo Duto. Eu não vou arriscar ir pela parte principal. Eu vou pelo Duto. Tá, ó. Aí tá aqui. Seria mais rápido se você fosse direto, né? Mas tá quase seis da manhã e o Foxy tá assorta. Então é melhor que você seja até mais confortável dentro do Duto. Espere até seis da manhã e vá pra casa. Beleza! Esperei até seis da manhã. Que bonitinho. Aí, pô. Tá, eu fui pra casa. Resumindo, eu fui pra casa. Minha filha tá feliz comigo, aquela coisa toda, né? Tá todo bonito e maravilhoso. Só que eu vou dizer o seguinte. A gente tem a quinta noite. E aí agora eu vou falar assim, ué, Cor, mas o Fone Guy não morreu na noite 4? Então, a gravação do bicho, né? Tecnicamente falando, foi até a noite 4. Mas nada impede dele ter morrido depois. A gente não sabe, a gente vai ver agora. Noite 5. Tá aqui, né? Eu cliquei, ó. Encontrei minha filha, foi tudo bem. Ela tava, meio que se escondeu em casa. Aí depois, vamos pro último dia de trabalho. Noite 5 agora no bagulho. Você começa seu último turno na Freddy Fazer Pizza com emoções confusas. Esta foi uma semana matadora. Mas você lidou bem com tudo. E os eventos das últimas quatro noites o lembraram de que você ainda é muito bom no seu trabalho. Os animatrônicos precisam, não, eles merecem, cuidadores que os apreciam e os entendam. E você sempre foi isso. E ainda assim, você certamente pode viver sem o alto estresse e ansiedade que você pode não sobreviver até de manhã. Sua filha precisa de alguém para cuidar dela também. O vigia noturno sempre pode ser substituído, mas ela só tem um pai. Ok, tecnicamente os pais podem ser substituídos, mas definitivamente é apenas uma copélia. E você gostaria de estar na vida dela enquanto ela cresce. É para isso que tudo isso serve. Para que você consiga um emprego com uma taxa de mortalidade menor e um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Por algum motivo você tem tido dificuldade em lembrar de cada noite depois de ir para casa. Até voltar ao trabalho no dia seguinte, como diz o seu manual do funcionário. O que acontece na Fred's fica na Fred's. A menos que haja uma grande cobertura nos jornais e no odiciário noturno. Nossa, o cara está derretido simplesmente. Mas vamos lá. Chegamos na noite 5. Meu Deus do céu. Tá, ele está andando porque ele está num misto, pelo que eu estou entendendo, de culpa, porque ele está vendo que os animatrônicos realmente estão com alguma coisa ruim, estão com alguma coisa complicada. Ele nunca achou isso. Ele sempre achou que fosse algum problema, algum defeito na fabricação, né? Ou seja, ele acreditava no que o alto escalão falava, mas agora ele está vendo que realmente os animatrônicos têm um problema. Inclusive, até veio o nome de uma das crianças que foi do MCI, né? Na cabeça dele. E aí, então, ele não sabe se ele fica... Se ele acha que eles vão ficar nervosos, se ele está indo embora. Já que ele faz parte da Fazbear Family, né? Por muitos anos, está falando aqui. Tá, enquanto ele está com esses conflitos, ele fala... Pera, eles estão saindo agora? Será que eles sabem? Você engole a seco... Pera aí, cadê a chica? Meu Deus do céu. Você dá uma olhada na câmera da cozinha, mas não dá para ver nada. Você abre... Hã? Meu Deus. Para abrir a porta da sua direita. Ela pode estar em qualquer lugar. Não, pera aí. Não. Eu tenho que fechar a porta. Pera aí, fecha a porta, meu filho. Meu Deus. Eu fechei a porta há tempo, né? Não tem nada mais. Parece que tem realmente alguma coisa que parece com a chica ali lá de fora batendo. Nunca mais ela brincando... Ela brincando, sabe? Batendo ali. Meu Deus. Nossa, você tem que dar uma olhada no Bonnie. Nossa. Vou fechar a porta também. Fecha a porta também. Minhas armas. Você está, sabe? Cercado. Jesus! Você tem que sobreviver até de manhã. Tenta fechar a ventilação. Ai, não era para... Eu quero fechar a ventilação. Eu quero fechar a ventilação. Resumindo, pelo que está dando a entender... Nossa. É, morri. É, ele entra na ventilação e eu olhar para você para dentro, né? Com a boca dele lá e ele te mastiga. Coisa não? Coisa não? Vamos lá de novo. Vamos tentar se defender. Ó, tá. Você se recusa a ir sem lutar. Você está lidando com os animatrônicos, né? Protegendo o Fred, Bonitique e Foxy, né? Das coisas que estão acontecendo para o funcionário. Então eu vou lutar. Alguém deve ter algum trabalho e eu tenho que fazer alguma coisa. Você pode tentar ligar para a polícia, né? Ou checar as câmeras de segurança ou você tem um bônus item. Eu não tenho um bônus item, cara! Tá, eu vou checar as câmeras. Morri de novo. Meu Deus! Agora eu estou mamando fortissimamente. O que está acontecendo? Você não é tão profissional como era ficar apertando o botão. Nossa. Pô, mas peraí, velho. Peraí. Peraí, mano. Pô, é. É isso mesmo. Você acha que está alucinando. Você acha que está alucinando e tudo mais. Mas você está vendo nas câmeras que tem coisas piscando sobre o assassinato das cinco crianças que desapareceram, né? Ou você não sabe o que é real ou o que é mais de verdade. E, enfim, parece que mamei. É isso. Tá, então eu vou ligar a polícia, né? Liga para a polícia o que vai acontecer. Tá bom. Eu cheguei na mesa e tentei discar 9-1, né? Para tentar ligar. Mas não quer dizer que você está sem ajuda 100%. Você começa também... Ah, eu liguei para o 9-1. Nossa. Ah, eu não tenho a senha, né? Do bagulho. Verdade. Tá, você começa a ligar para os outros telefones do restaurante. Hum... Eles vão vir de qualquer forma. Nossa, espera aí. Você tenta ligar para o sistema do voicemail? Ah... Tá. Está falando que eu posso discar 1-9-8-3 ou 1-9-8-7. Tentar combinações diferentes. Ou se eu tivesse um ticket, eu poderia usar aqui. Eu não tenho ticket nenhum, meu filho. Como nós vamos fazer esse negócio agora funcionar? Meu Deus do céu, que agonia. Tá. Falando que eu posso ter combinações diferentes. Ou tentar 1-9-8-3 ou 1-9-8-7. Gente do céu, o que eu vou fazer? Tá, eu acho que eu vou pegar easter egg agora. Eu vou discar 1-9-8-3. Quatro dígitos. Pode ser um ano, você pensa. Você não consegue se lembrar do primeiro lugar que a Fred Fazer Pizza abriu. Ou seu predecessor. Fredbear's Family Diner. Mas um ano começa a vir quando falam da grande mordida, né? Que também foi algo muito impactante. Aconteceu quatro anos depois também. É como se fosse a Primeira Guerra Mundial e depois a Grande Guerra. E virou a Grande Guerra, né? E depois virou a Primeira Guerra Mundial. Tá. Você fala de tragédias, mas você diz que é o 1-9-8-3. E você pode escutar uma criança chorando. Definitivamente tem uma criança chorando do outro lado da linha. Ele grita. Não, me deixa aí. E você escuta. Olá, lá. Tem alguém aí? Fala comigo, criança. E você tá gritando. Não, por favor. Não faça isso. Sua pele arrepia. Você percebe que isso é uma gravação. Você não consegue mais ajudar. Dá a ele uma olhada mais de perto. Outro garoto grita. A voz dele parece brava e com mais raiva. Você escuta a criança, outras crianças indo com outras músicas. E também os hits da Fredbear's original. The Secret Ygrin is You. Peraí, para. Coloca ele pra baixo. Um homem grita. Volta pro seu lugar. Não toque no urso. As pessoas começam a gritar e gritar de dor. E gritar, né? Desespero. A música já tocando. E o garoto chorando. Até Crunch. Você desliga o telefone. O garoto ainda é possível ouvir chorando. Você vira a sua cabeça e vê. Algo faz Crunch. Esmaga a cabeça do guarda. Criança chorona com o Dan Freddys. Meu Deus do céu. Nossa. Tá. O que que eu vou dar se eu discar o 987, meu filho? Pô, peraí. Peraí que eu acho que deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Peraí, quatro anos, você pensa. Tá, pode ser falando da mordida de 87? Pô, não é possível. Você digita 1-9-8-7. Tá, tá falando, tá, senha incorreta de trás pra frente. Você digita 7-8-9-1, né? Ao invés de ser o negócio. E aí outra coisa fala. Ei, bom trabalho. Noite 5. Eu sabia que você conseguiria chegar até aqui. É a sua própria voz falando. É a voz dele falando no FNAF 2. Meu Deus do céu. Continua o diálogo e espere o turno acabar. Tá, parece que eu peguei já um final. O final que tá rolando é tipo assim, você vê, né? Você vai escutando as coisas e você vê os bichos voltando pro palco. Né? Você sobreviveu a quinta noite, né? Na Fred's. Você vai vendo tudo que tá acontecendo na sua vida e você vê as paradas acontecendo. E a... Beleza. Vou deixar pra trás. Não tem porque ter sentimentos duros, mas eu não volto mais pro seu lugar. Né? Agora que o trabalho está completo, você se despede da Fastbury Entertainment. Né? Ainda mais por conta do dinheiro que era uma merda, mas beleza. E agora você vai poder ficar mais tempo com a copélia e também procurar um outro emprego. Né? Todos os monstros estão longe. Os reais e até os imaginários. E parece que foi a coisa mais du... Mais... A pior coisa que você fez foi a vez em quando você tava vivo. Isso já foi o bastante. Você pode pensar isso depois. Agora você quer ir embora com a sua filha, né? E ver... E também ter uma boa noite de sono. É o fim. Tá, ó. Esse não é o final verdadeiro. Porque tá um The End, ponto de interrogação. Esse não é o final verdadeiro. O Phone Guy não sobrevive mesmo, né? Então, não acho que o final 1,983 ou 1,987 sejam os verdadeiros também. Pra eu chegar no final verdadeiro, eu deveria ter... Ter pego o... Ter pego outras coisas. Ter feito outras coisas, né? Pelo que eu tô entendendo aqui. Tem uns final, que é uns bagulho muito louco. Tipo, um monte de It's Me, né? Um monte de It's Me, It's Me, It's Me, It's Me, It's Me, It's Me, It's Me do caramba aqui. Só que eu não sei como é que chega. Tem até a noite 6 o bagulho aqui, né? Caramba, véi. Que da hora. Nossa, mano. Só que aquela coisa, né? Os finais que eu peguei, eram só os finais com as coisas que eu tinha. Eu tinha que fazer um outro final, né? Pra talvez tentar avançar na noite 6. Deixa eu ver com os itens que eu tenho. Que é a pistola d'água, o... Não, o anel de ouro eu passei. Aquela Gourne Bascai. Eu acho que é isso que eu tenho agora, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Pera aí. Pelo que eu entendi, eu tenho que ter um item chamado Ticket. Que ele tava na Paret Cove. Pelo que eu entendi, é isso. A gente tinha que ter pego esse Ticket que atrás ia ter uma outra combinação de número. Que aí, a gente discando, ia revelar mais alguns outros áudios. Um negócio meio estranho. E aí, a gente assina para hora extra. E aí, nós vamos pra noite 6. Bom, mas aí eu acho que é aquela coisa, né? Já é demais. O vídeo já ficou enorme. Já peguei um dos finais. Mas eu creio que o final verdadeiro tá justamente aqui na noite 6. Aí vamos falar assim. Pô, Cor, pera aí. Noite 6? O cara não morreu na noite 4? Então, é o que eu creio que em um dos finais aqui, ele deve gravar as paradinhas, né? Ele deve chegar e gravar, fazer as paradas e tudo mais. E depois, né? Vem o final que ele morre mesmo, né? Porque tem um final que tem um monte de asterisco, que é justamente o final desse It's Me aqui. Aí eu não sei... Pode ser esse final mesmo. Que é o final Golden Fred. Que é o Golden Fred que mata ele. Né? Falando, ó, ela vai ficar bem e tudo mais. Ela vai ficar bem e tudo mais. Ela está segura. Pô, é isso. Eu acho que é o final do Golden Fred, né? Enfim. O que vocês acharam? Pô, podemos tentar trazer mais um resumão das coisas que são reveladas. Mas, praticamente, essa é a gameplay do negócio. Muito legal, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei e inscreva no canal. Ativa o sino. Vocês não perderam nada. O Sano aqui são vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. E até a próxima.